A gente está lançando um novo quadro aqui no canal, que é o FAC D&D. Nesse FAC a gente vai responder as perguntas mais frequentes que a gente recebe no Instagram. Aqui a gente vai ter bem mais tempo para responder, lá no Instagram a gente tem muito pouco tempo, então tem que ser muito corrido. Mas antes, a gente está começando aqui no YouTube, então a gente precisa do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal, vai nos ajudar muito. E também curtam o vídeo, que isso vai disseminar o vídeo para mais pessoas que precisam desse conteúdo. Então é isso, bora para a pergunta. Quando alguém é considerado um programador júnior. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando bastante sobre o júnior, o que é considerado um júnior, o que as empresas esperam dele dentro da empresa. Então a gente vai tentar resumir um pouco, explicar um pouco o que é o júnior na nossa opinião. Então na nossa opinião, o programador júnior vai ser uma pessoa que vai entrar na empresa para aprender. Geralmente teria que ser assim, né? Ele vai ter uma boa base de várias linguagens, porque ele já vai ter visto isso ou em cursos, como a gente comentou, ou na faculdade, ele já vai ter visto algumas coisas. Mas obviamente ele ainda não vai ter aprofundado em nada disso. Ele vai ter um conhecimento, como eu falei, básico em diversas linguagens, mas ele vai ser uma pessoa que vai querer colocar isso em prática a partir de agora dentro de um trabalho. A gente pode dar aqui a visão das empresas, né? O que as empresas esperam de um profissional júnior e o que elas consideram como júnior. Falando também de empresas boas, não uma empresa que vai te explorar. Geralmente quando a empresa abre uma vaga para júnior, ela está colocando uma pessoa para dentro da empresa que ela vai ensinar. Então ela vai investir tempo, ela vai investir dinheiro nessa pessoa para dar uma boa base, e ao longo do tempo ir aprofundando o conhecimento dessa pessoa nas linguagens que a empresa usa. Geralmente é realmente para moldar a pessoa dentro da empresa, na cultura da empresa, nas linguagens da empresa. Então elas pegam um júnior para moldar essa pessoa do melhor jeito que a empresa precisa, né? Agora, quando ela está entrando, e para o futuro também. Vocês têm que tomar cuidado também, porque tem algumas empresas no mercado que contratam júniors, mas vendem essa pessoa para um cliente, para fazer um trabalho para um cliente, como um profissional pleno. Aí vocês vão acabar tendo uma carga muito grande de trabalho, de responsabilidade. Isso pode ser bem prejudicial para vocês, então fiquem de olho, tomem muito cuidado com esse tipo de empresa. Se vocês verem esse tipo de prática, já tentem correr, né? Já tentem mudar de emprego ou, sei lá, esperar um tempo e dali um tempo sair. Outra opção também, se vocês não quiserem sair, né? Se não tiverem como sair, vocês podem tentar conversar com essas pessoas. Explicar que vocês estão começando, que vocês estão com uma carga muito grande de responsabilidade. Talvez também isso ajude a mudar o quadro dentro da empresa. Então a gente acredita muito que alguém pode ser considerado um júnior quando a pessoa já tem uma base de alguma linguagem de programação. Ela consegue desenvolver alguma coisa, mas ela ainda não está no nível de conseguir se aprofundar nessa linguagem. E o júnior também vai ter que ter uma vontade muito grande de aprender coisas novas. Essa vai ser a jornada dessa pessoa, né? A caminhada dela vai ser começar num grau, num degrau muito baixo e ir subindo ao longo do tempo. E aí vai ter que ter força de vontade, vai ter que querer muito aprender coisas novas. Então se inscreve no nosso canal, dá o like no vídeo. Isso ajuda bastante a gente agora no começo. Também dissemina o conteúdo para mais pessoas. Entra lá no grupo do Telegram, no nosso servidor do Discord. A gente ajuda vocês com outras dúvidas que vocês possam ter. A gente agradece muito para quem ficou até aqui e até a próxima. Até mais! Tchau!